Hum, nos últimos tempos, no Brasil e no mundo, é cada vez maior o número de pessoas anônimos e famosos saindo do armário, se assumindo queer, bissexual, transexual e por aí vai, muita gente surpreendendo. Então confira 10 famosos da Globo e de outros canais que surpreenderam saindo do armário. Curte, comenta, compartilha, bloco social super colorido começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo por famosos que surpreenderam todo mundo ao sair do armário em 2021 com a Aline Wirley. Ela é ex-integrante do grupo Rouge e revelou ter tido um romance com uma mulher sobre ser bissexual. Diz tudo pra todo mundo, pra todos os fãs, que na verdade, qualquer forma de amar é válida. Nessa lista temos também a Lannis Ginlen. Quem é ela? Ela que já fez algumas novelas da TV Globo e será a próxima Juma. A próxima protagonista das 21 Horas e ela se diz ser uma pessoa queer. Ela não se identifica como lésbica ou heterossexual. O que vale pra ela é namorar pessoas de qualquer gênero. Bárbara Paz, a vencedora, a primeira vencedora da Casa dos Samosos, do SBT e também protagonista de várias novelas, em uma conversa, em um podcast, a artista revelou ter se descoberto como uma pessoa não binária. Não deu a entender se ela é bissexual, mas pode ser que a qualquer momento a gente veja a Bárbara namorando uma mulher. Pode ou não pode? A lista tem também Camila Pitanga. Bom, em 2019 ela apareceu pra todo mundo namorando uma artista plástica. O namoro acabou, hoje ela tá com um homem, mas ela garante, pode ser que a qualquer momento namore outra mulher ou outro homem, que pra ela o que vale mesmo é viver. Continua a linda Bebel de Paraíso Tropical. Nessa lista a gente tem também o Flávio Baurac. Ele que fez várias novelas da TV Globo. Uma delas foi o Rodapé de Meu Pedacinho de Chão. Em 2021 ele apareceu com um namorado e disse que já era gay desde os 13 anos. Muita gente cobrava do Flávio que ele contasse pra todo mundo saísse desse armário. Então ele então saiu. Vamos lá que a lista segue. Tem um galã da TV Globo, o Johnny Massaro. Pois é, muita gente não sabia, mas quando o Johnny saiu do armário, já saiu com um namorado pras capas de revistas. O ator, que tá beirando os 30 anos, ganhou uma declaração de amor nas redes sociais do namorado e o público ficou sem entender. Como assim? Pois é, já fazia muito tempo. Nessa lista também a gente tem a Kéfera Bouchan. Ela que é influenciadora, atriz, foi questionada por fãs se é lésbica, após aparecer com cabelos curtos e respondeu que o bi da sigla LGBT não é da Beyoncé, pode ser da Bushman. Será? Não será? Muita gente entendeu de cara. Felicidades pra ela. Super talentosa. Talvez o maior nome, a maior surpresa entre os bissexuais de 2021 tenha sido Maite Proença, atriz, eterna dona beija da TV Manchete. Ela tá namorando ninguém menos que Adriana Calcanhoto, cantora da MPB e muita gente ficou de queixão caído. Ela tentou namorar homens, mas não conseguiu um namorado legal. Vamos lá. A lista segue e a gente traz ninguém menos que Rainer Cadete. Ele se assumiu bissexual, o visque de verdades secretas. Se lá, na telinha, ele é gay, na vida real, ele que já é pai, é bissexual e pode namorar meninos ou meninas, pra ele, o que vale mesmo é ser feliz. Pode? Pra encerrar essa lista, a gente traz um ex-ator global, o Marcos Picosi, o Eric de Cidade Invisível da Netflix. Ele diz o seguinte, amor não tem gênero. Bom, essas foram palavras dele. Já entendeu? Amor não tem gênero. Não é homem, não é mulher, não é trans, não é gay. Pode ser qualquer um. Você entendeu ou não entendeu? Me conta aí. Gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte as músicas exclusivas do Bloco Social. Segue a gente na rede social. Manda sua sugestão. Bloco Social. Um beijão no coração. De verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.